Pessoal, vamos falar da coluna do Merval Pereira, que falou que a única chance de Lula não ganhar é Bolsonaro desistir. Vamos entender esse assunto? Que estranha essa conversa dele, né? Essa notícia foi sugerida por índio vendedor Satoshi 99 e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa manchete dele, na verdade, é meio que ele entregando que a terceira via meio que desistiu. A terceira via, o Moro, Dória, o pessoal que estava ali tentando fazer alguma coisa ali, jogaram a toalha. Já viram que não tem jeito, não vai crescer. Mesmo com todo esse esforço que eles estão fazendo para tirar a popularidade de Bolsonaro, para tentar colocar um nome ali no lugar, não tem jeito. O PSDB e, por consequente, todo o pessoal ali da centro-esquerda entrou num buraco. Houve uma época, eu já falei isso várias vezes em vários vídeos, houve uma época aqui no Brasil que o pessoal do PSDB era considerado de direita, que era oposição ao PT e coisa e tal. E o que eles querem é justamente ganhar isso. Todas essas pesquisas encomendadas para mostrar Lula lá na frente, Bolsonaro lá atrás, tinham o objetivo de tirar a popularidade de Bolsonaro para permitir a volta do PSDB, ou de alguém ali do centro, que aí depois eles se resolvem ali. Se fosse o Moro, se fosse outra pessoa, eles se resolviam ali, fazem um cambalacho qualquer para gerar essa terceira via, para retornar isso para o PSDB. Mas eu deixei claro para o pessoal, não tem jeito. Uma vez que você expandiu a alternância, expandiu os extremos, o meio perde força. Não tem como, isso é inevitável. Todo diagrama político mostra isso, toda estratégia política mostra isso. E nunca teve chance nenhuma a terceira via. Investir nisso daí foi um erro deles o tempo todo. A única alternativa que eles tinham é se eles conseguissem dinamitar Bolsonaro. Se eles conseguissem realmente fazer um impeachment, ou, enfim, proibir ele de se reeleger, e essa chance eles conseguiriam. Porque daí é lógico que Bolsonaro tentaria lançar um outro nome no lugar dele, uma outra pessoa no lugar dele, mas não teria a mesma força que ele. E aí sim o centro poderia fazer alguma coisa. Só que eles não conseguiram. Ficaram o ano passado inteiro batendo no cara, fazendo CPI, tentando um impeachment, tentando alguma coisa, não conseguiram. Ainda ficaram brincando, tentaram jogar um moro. Não, porque tá vendo? Bolsonaro tá lá atrás nas pesquisas. Perde para todos no segundo turno. Já virou a marca registrada dos institutos de pesquisa do Brasil. Bolsonaro perde para todos no segundo turno. Devia botar isso debaixo do nome de cada instituto de pesquisa. E PESP, Bolsonaro perde para todos no segundo turno. E BOP, Bolsonaro perde... Data Folha, Bolsonaro perde para todos no segundo turno. Enfim. Então, no final das contas, tentaram fazer essa jogada toda de dizer que o cara não tem chance e coisa e tal, pra ver se surgiu uma outra via, perceberam que não vai acontecer. Não tem jeito. Os candidatos que eles têm... O problema é esse, são candidatos muito ruins. O pessoal... Acho que toparia uma pessoa ainda mais à direita que Bolsonaro, ainda mais conservador. Isso, talvez, fosse uma possibilidade, mas a verdade é que não tem um nome que agregue esse tipo de coisa com força. E mesmo que aparecesse alguém agora, é um tempo muito curto pra questão de popularidade até as eleições. Então, não tem jeito. A gente sempre soube. Vai ser a esquerda versus Bolsonaro. Aí, Merval Pereira, jogando a toalha, falou... A única chance de impedir a vitória de Lula é a desistência de Bolsonaro. Ou seja, eles querem que Bolsonaro... Por que eles não falam que a única chance de impedir a vitória de Lula é a desistência do Lula? Porque, né? Do meu ponto de vista, é mais provável o Lula desistir do que o Bolsonaro, né? Repara como é que é a cabeça desse pessoal. Eles querem botar na sua cabeça... Ah, não. Lula vai ganhar por quê? Por culpa de Bolsonaro. Lula é terrível. É a pior pessoa possível. Mas, no entanto, ele só tá lá porque Bolsonaro não desistiu. A culpa é de Bolsonaro. Olha a mente torta deste pessoal. Não. A culpa é de vocês que ficaram dinamitando o Bolsonaro esse tempo todo. Se acontecer... Eu acho que não vai acontecer. Eu já falei pra vocês. O Lula nem tende a se candidatar porque ele sabe que ele vai tomar porrada. E se ele se candidatar, ele vai tomar porrada pra caramba. E vai murchar daqui até ali. São fácil, fácil. Mas se acontecer alguma coisa dessa, a culpa foi justamente desse pessoal da centro de esquerda ali, do PSDB, do PMDB, que ficou dinamitando o Bolsonaro, tentando obter de volta o lugar dele. Claramente foi isso. Esse movimento todo do STF, inclusive, de soltar Lula, de tornar Lula elegível, foi nesse sentido. Foi exatamente isso que eles queriam. Então, no final das contas, veja, Merval, tem uma desistência muito mais fácil de acontecer pra evitar a vitória do Lula. A desistência do Lula, porra. Que porra é essa de ir aqui o Bolsonaro tem que desistir pra evitar a vitória do Lula? Que lógica tem essa porcaria? Não tem lógica nenhuma isso daí. O que eu acho é o seguinte. De fato, se Lula desistir, dependendo de quem entre do lado de lá, pode ficar mais complicado pra Bolsonaro. Isso é uma verdade. Tanto pra Lula quanto pra Bolsonaro, a maior chance que eles têm é um contra o outro. Isso é inevitável. É aquela velha história do equilíbrio de Nash. Pra eles, o melhor é um estar com o outro. Se você tirar qualquer um dos dois, o outro começa a ter menos chance. Agora, a verdade é, o que ele tá assumindo aqui é que essas pesquisas são verdadeiras. O que não são, tá mais do que na cara que tão erradas essas pesquisas. Não tem lógica nenhuma. Isso é só você ir na rua, deixar um dos dois ir pra rua pra perceber como é que tá a situação lá, né? Então, no final das contas, essa história toda tá muito estranha. Realmente, essa coluna do Merval. A única informação que tem aí é, terceira via jogou a toalha. De fato, jogou. Não tem chance. Agora, em relação à esquerda versus Bolsonaro, eu não tenho dúvida nenhuma que Bolsonaro ganha. E olha só o que eu falei outro dia, se concretizando, hein? O Temer foi consultado sobre a decisão de Bolsonaro de não comparecer a depoimento. O Temer e o Bolsonaro estão se unindo. O Temer vai ser o alquimim do Bolsonaro. Faz todo o sentido do mundo. O Bolsonaro tem que caminhar para o centro, tal como o Lula tem que caminhar para o centro também. No final das contas, eles precisam de pessoas do centro pra se capacitarem pra ganhar esse pessoal. Porque é esse pessoal que vai decidir a eleição. O pessoal que já é Lula vai votar no Lula mesmo. Acabou. Não tem jeito. Não tem nada que vá mudar a cabeça deles. O pessoal que vai votar no Bolsonaro vai votar também neles. Não tem nada que mude a cabeça. Quem tá em disputa aqui é justamente esse pessoal. que não tá satisfeito com nenhuma das duas opções. Queria votar numa terceira opção, mas não tem. Agora a questão é como que podem essas pessoas que estão nos extremos, o Lula e o Bolsonaro, conquistar o pessoal do centro. E essa é uma forma ótima. Você pode falar assim, ah, mas o Temer, o Bolsonaro vai ficar o tempo todo com o gatilho do impeachment na cabeça dele. O tempo todo vai ter gente articulando pra fazer o impeachment do Bolsonaro e botar o Temer. De fato, vai. Mas ele vai estar na presidência. Ele vai estar no controle. Então, no final das contas, a chance de acontecer o impeachment é pequena se ele continuar com o apoio do centrão. Se ele continuar tendo uma base parlamentar séria. Lembra? O impeachment da Dilma não aconteceu apenas porque o Temer se voltou contra ela. O impeachment da Dilma aconteceu porque todo mundo se voltou contra ele. Porque a Dilma é horrível. Ela perdeu apoio no Congresso. Ela perdeu apoio em tudo. Fez merda na economia à vontade. Por isso aconteceu o impeachment dela. Não há garantia de que isso vai acontecer com o Bolsonaro. É lógico que a oposição vai tentar jogar isso. Vai. Mas se ele tiver o apoio do Congresso, tiver o apoio do centrão, não conseguem fazer o impeachment dele. E mesmo que o pessoal tenha... E por outro lado, o fato do Temer estar como vice dele dá uma garantia pra esse pessoal do centro que, ah, se Bolsonaro fizer muita merda mesmo, aí conseguem tirar ele. É exatamente a mesma visão que o Lula tem com o Alckmin do lado de lá. O Lula tá pegando o Alckmin justamente pra acender essa possibilidade no pessoal que tá lá no centro. Olha só. Eu, Lula, tô aqui, tô entrando, mas o meu vice é o Alckmin. Vocês sabem que se eu me eleger e começar a fazer merda, vocês fazem o impeachment e entra o Alckmin. O vice vira uma garantia de estabilidade do governo. Então, eu acho a ideia do Temer como vice do Bolsonaro excelente. Muito bom mesmo, porque o Bolsonaro tudo indica que vai continuar com o apoio do centrão, então a chance de um impeachment é muito pequena no segundo mandato. E isso dá essa garantia ao pessoal de que Bolsonaro também não vai despirocar saindo fazer coisa maluca por aí, fazendo golpe e coisa e tal, porque ele sabe que tem o Temer como vice. Se alguém quiser, vai lá e faz o impeachment do cara. Enfim, essa é uma decisão que eu acho que é legal, o que eu tô mostrando pra vocês, o Temer tá cada vez mais próximo do Bolsonaro, não tem informação privilegiada nenhuma, não sei de nada, mas me parece uma excelente ideia. E o Merval, meu amigo, o Diogo Maynard também achou a mesma coisa, jogou a toalha também, né, porque eles estão falando aqui, né, pô. Se tá falando isso, não tem jeito, né. E esse pessoal da terceira vida pode saber se acontecer, eu não acho que vai acontecer, mas se acontecer do Lula ganhar a eleição, meu amigo, a culpa vai ser exclusivamente, 100% de vocês. Moro, Alckmin, esse pessoal aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.